Achei a curma, né? Vou comer o chão Ah, tu é ali que é Ah! Ah, vai ser um Ah, não vendeu Tem 6 para a audiência que vai, obrigada? Não, 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 ele falou que vai parar ali, né? Não, não, não Luís Amigo do zorro Me contadero Um cara é todo puxado . . . . Dentro de... Tá em cheque. Você viu o que eu falei? Como choveu, aí tem uns... Estragou um pouco. Aí você viu que tem uns bonito ainda. Que o dia não foi de onde tinha trabalhado? Aí tá? Aí, a gente... A gente tá ouvindo o Carlito, tá? Apreciou? 20 anos na Colônia, né? 20 anos na Colônia A gente já foi embora? Não, não foi primeiro. Trabalho de Carlito ou não? Trabalho na fábrica. E aí... Carlos? Carlito. Carlito? Se você quer ir lá para a Toyota? Tchau, tchau. Coment, coment. Simões. Simões. Se você quer ir lá pra cá, né mano? A ver, eu te pedi, eu já sumi, não sei. Simões não? Existe que ele, não, a data de... Trabalho de Carlito, não é.... É... É assim como não sabe? Meio me o lado. Ele, ele... Tá cansado já. Tá bom. Um, querido. Etho. Cabeça cacê. Hum, querido. E aí, muito bom. Isso é muito bom. Muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque as músicas deles... Eles são muito bons. A música também é muito louco. Minha hora de hoje... 2 brasileiros... Estou lá em um inoxelente. O, isso é uma pessoa que chamou. São as músicas... Um dos anos. É a idade dela. O ano que vai? Provação da R$ 59,00. V$ 59,00. R$ 59,00. Para você, não gostou. Tão muito bom. Muito obrigado, muito bem Você quer estudar a essa? Você é estudando? Kekông Kekông está? Oksangar? Kekook Está? A cada dia? A cada dia? OtoGo para a cada dia? OtoGo A cada dia? É para o outro Quem é este carro? Quem é este carro? Quem é este carro? Você está aqui Não é só que99 Vamos ver Masagem é sexo, meu amor. Masagem é sexo. Masagem é sexo. Masagem é sexo. É o que eu quero. Ok, ok, ok. Até a próxima. Bye bye.